Feliz dia, meus amores. Feliz ano novo, né? Hoje é segunda-feira, dia 19 de fevereiro de 2024. Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Muito bom estar aqui, estar de volta, estar recomeçando. Hoje é o episódio 484 da Live Música para Iluminar. Eu ainda estou fazendo os testezinhos aqui nesse nosso novo cantinho. E essa semana é que eu vou realmente conseguir organizar tudo melhor aqui. Posicionar melhor a câmera, conseguir fazer as gravações. Esse cantinho novo é um pouco mais escuro. Então eu estou tendo que pensar nessas soluções de luz. Tem horror de ring light, porque a pessoa que usa óculos, né gente? Parece que eu estou piscando no ring light, enfim. Dá vontade de fazer a live sem óculos. Mas uma coisa que me incomodava um pouco nas temporadas anteriores, assim, nas lives anteriores, eu já estou tentando resolver, que é colocar o celular, colocar a câmera um pouquinho mais longe para que as pessoas possam ver o piano. Porque na maioria das lives o piano não aparece. Dá para ver que eu estou tocando alguma coisa, mas eu podia muito bem estar fingindo. E agora eu vou sempre tentar posicionar de uma forma que as pessoas vejam o teclado. Para que vocês vivam também um pouco comigo nessa experiência de deixando a música brotar, deixando a música fluir dos meus dedos. Enquanto a gente tem essa conversinha aqui, enquanto a gente se conecta com a gente. Hoje é o primeiro dia do ano, entre aspas, né? Mas dá essa sensação, né? Quando passa, ah, carnaval, agora sim, agora as crianças vão todas para a escola, agora não vai ter mais uma interrupção tão cedo, né? E aí a gente acorda em plena segunda-feira, segundo mês do ano já, e fala, caramba, agora... Agora vai! Agora eu tenho que fazer a coisa certa. Agora eu tenho que fazer as escolhas certas. Agora eu tenho que... Eu tenho que... Eu tenho que... Eu tenho que... Ninguém tem que nada, gente. Para com isso, né? Vamos normalizar o não ter que nada? Mas uma coisa importante a gente ter, sim. É a gente ter o cuidado de não se atropelar. Porque a gente vem no começo do ano em que muitas vezes a gente reflete, a gente pensa o que a gente quer, a gente estabelece as nossas metas. E aí passa esse tempo todo e agora que vai realmente começar, a gente sai igual... Aquele... O touro lá do rodeio, que a gente sai pulando, que canta tudo que é lado, sabe? E aí tudo aquilo que a gente pensou, que a gente sentiu que era importante, fica ali... No cantinho, esperando um tempo vago entre as nossas tarefas, obrigações. Eu falo muito sobre isso porque eu sou uma pessoa muito assim. Eu vou assumindo um monte de compromissos, a maioria deles, com outras pessoas e não com os meus planos e não com as minhas pessoas. E aí quando eu vejo eu estou sobrecarregada, eu estou cansada, eu estou estressada e estou infeliz porque eu não estou fazendo aquelas coisinhas que eu tinha que estar fazendo. Isso é triste porque dá uma sensação de impotência, dá uma sensação de que a gente não vai conseguir realizar nada. Na verdade, a gente está realizando um monte de coisa, só não está fazendo o que eu tinha que fazer. Então, nesse comecinho de ano, faz o que está ao teu alcance, faz o que você pode, vai no teu ritmo, mas vai naquela direção que você sabe que é a direção. Mesmo que sejam passinhos pequenos, mesmo que de vez em quando você precise dar uns passinhos para trás, porque é assim. Mas tenta não perder de vista, tenta não se perder de vista. Eu prometo tentar também esse ano. E que quando isso acontecer, se acontecer, porque vai acontecer, às vezes a gente se perde mesmo. A gente não se trate com tanta crueldade, a gente não se culpe tanto. que a gente saiba se tratar bem também, se acolher, se perdoar, como a gente faz com as outras pessoas, mas não faz com a gente mesmo. essa música de hoje é uma música que está na minha cabeça, nas minhas plaguestias há muitos anos, mas eu nunca cantei. é uma música que me fala muito sobre sobre não desistir, sobre continuar tentando e entender que no meio dessas tentativas a gente vai sofrer, a gente vai se enganar, a gente vai se decepcionar, mas a vida é sobre isso e que a gente entenda que tudo faz parte. Inclusive os nossos erros, os nossos tropeços, os nossos desviadinhos ali de rumo. mas a gente está aqui para aprender e recomeçar. tudo еще . . How it all turned the light Sometimes I think That it's better To never ask why Where there is desire There's gonna be a flame Where there is a flame Someone's bound to get burned But just because it burns Doesn't mean you're gonna die You gotta get up and try Try, try You gotta get up and try Try You gotta get up and try Try Ooh Funny how the heart can be deceiving More than just a couple times Why do we fall in love so easy Even when it's not right When there is desire There's gonna be a flame When there is a flame Someone's bound to get burned But just because it burns Doesn't mean you're gonna die You gotta get up and try Try, try, try You gotta get up and try Try, try, try You gotta get up and try How worried that it might be ruined Does it make you wanna cry? When you're out there Doin' what you're doin' Are you just Amém. Amém. Amém.